Olá pessoas maravilhosas, boa tarde Cadê o chat? Vou ter que atualizar Gente, quem for chegando aí vai me dando um oi, vai falando comigo Me fala se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho Se vocês estão conseguindo me ver direitinho Eu tô lendo as mensagens de vocês aqui, tá bom? Por isso que vocês me verem olhando pra cá é por causa disso Bom, já vi aqui a Luana, Davin, a Ildene, Rita, Cássia, Cláudia, Rosângela, Neire Lene Carlos Antônio, Vânia Gente, vamos chegando Boa tarde pra todos vocês Está tudo bem aí o áudio, né? Então, estão conseguindo me ouvir direitinho, né? Estão conseguindo me ver também direitinho aí? Juscelade, Sandra Maiara, Luciana Luciana do Joia Pronto, a Luana disse que tá ouvindo Rosiane Matias Giovana Mendonça Boa tarde, minha linda Você é minha inspiração Fico feliz por isso, viu, lindona? Vamos juntas Iraci, Camila Vera Barreto Elsa Maria Boa tarde, lindona Neire Lene Solade Gente, lembrando que esse é o Jessica Responde Tem todo domingo às 5 da tarde ao vivo Onde a gente bate aquele papo gostoso Vocês perguntam ao vivo E eu respondo ao vivo E hoje Nós estamos aí no desafio, né? Desafio Corpo Sarado em Casa Que foi aí uma semana maravilhosa de treino E hoje eu tenho uma surpresa aqui pra vocês Eu tenho uma oportunidade maravilhosa pra vocês Aqui em primeira mão Então quem tiver aqui vai ver essa surpresa que é muito, muito top Pra você que quer ter resultado em casa, treinando em casa Beleza? A Camila disse Cheguei toda cheia de dor Mas tô firme e forte Muito bom, lindona É isso aí Aí o Dener perguntou Minha pergunta É normal? Sinto no bumbum Uma Tremida Pontada no bumbum Tô sentindo isso no meu bumbum Então É normal Porque você fez Um treino Com uma boa intensidade Né? Então É normal você sentir Essa pontada Tremendo O bumbum Como se o músculo estivesse saltando Né? Sim É normal Por causa do treino que foi feito Viu? Sinal de que foi bom Viu? Priscila Priscila Lira Boa tarde Marta Silva Vera Barreto Olá Meg Faria Boa tarde, lindona Alessandra Brasil Jéssica Boa tarde Como faço pra ganhar massa muscular? Pra ganhar massa muscular Nós precisamos fazer um conjunto de coisas Que é aliar Os pilares Os nossos pilares Que é Treino Alimentação Descanso Hidratação Algumas coisas que são de suma importância São bem pequenininhas Mas são de suma importância Né? Como Algumas estratégias Que são utilizadas E muito mais coisas que vai se ajustando E assim você consegue ter bons resultados Tá bom? Boa tarde Maria Aparecida Nome da minha sogra Linda Sandra de Carvalho Tô dando um pulo já Só de ver Só de De ver Você ter falado meu nome Ô mulher Ai ai Simone Máximo Silva Boa tarde Quero saber como crescer meu bumbum e pernas Boa tarde Simone Olha só Bumbum e pernas Vamos colocar mais esse foco Né? Primeira coisa que você tem que ajustar a sua alimentação Você precisa comer mais quantidade de calorias Né? Do que se gasta E o seu treino A sua divisão de treino Deve estar ajustada a isso Né? Tem uma boa divisão de treino Ajustada para o seu objetivo Ou seja Você vai acabar treinando um pouco mais Pernas e glúteos Mas você também precisa dar um bom descanso Por isso que sua divisão de treino tem que estar corretamente Tá bom? E aí Dentre outras situações também Que precisa Usar as estratégias técnicas nos seus treinos Para gerar estímulo para a sua musculatura Para ela não entrar ali Num costume Né? Do músculo ali sendo treinado É importante também você ter uma boa amplitude Para que você venha recrutar cada vez mais As fibras musculares Tá bom? Então tudo isso faz com que o seu músculo Ele venha a se desenvolver Beleza? Oi Adriana Evaneide Carneiro Boa tarde Adriana Boa tarde Fátima Moura Boa tarde Ó o nome da minha mãe Fátima Rosalva Boa tarde Sandra de Carvalho Seus treinos me fizeram entrar dentro de um vestido Que queria entrar há um tempão Êêêêêy Palmas pra nós É isso aí garota Muito bom Eu fico feliz de saber disso Viu? Gente, lembrando que às vezes as pessoas falam Ah, Jess, mas o seu treino é só pra quem quer ganhar massa Pra quem quer ganhar bumbum Não, gente O que vai diferenciar é a sua alimentação Até porque quem tá em fase de emagrecimento É importante que faça musculação também Pra já ir trabalhando a musculatura também Porque senão você vai ficar fazendo só aeróbica Você vai acabar ficando flácida Você vai ver você emagrecendo, mas tudo ficando mole Então você pode fazer um trabalho bem em conjunto Na verdade a musculação é um principal fator Pra você estar tendo bons resultados Tanto emagrecimento como ganho de massa muscular E em casa dá pra ter resultado? Com certeza Com certeza, tá bom? Marluce Araújo Tenho 58 anos Ainda tenho chance de ter um pouquinho de bumbum? Claro que sim Claro Tem sim Não importa, gente A idade Se você tem saúde Se você tem condições de fazer atividade física De ter uma boa alimentação Então você tem condições sim De mudar o seu corpo A gente quer saúde A gente quer saúde com certeza A primeira coisa que a gente quer Porque sem saúde a gente não pode fazer nada Mas a gente também quer ter um corpo bonito Corpo sarado Estão em casa Estão em casa ou na academia Enfim Então dá sim Veja seus treinos Sua alimentação Faz tudo certinho A partir Quanto mais idade A gente precisa estar em dias Com os exames De rotina Que a gente precisa fazer Questão hormonal Que a gente sabe Com a idade vai perdendo um pouco Então tem que estar em dia Para ver Se precisa de Reposição hormonal Ou não Tá bom? Mas tem sim Beleza? Cláudia Oliveira Eu estou toda doída Meu marido que fica rindo de mim Ele fala Eu com 70 anos Não estou falando Ai ai É isso aí É desse jeito mesmo Ai a gente fica parecendo Que está meia Meia cagada De tão dolorida Eu fico rindo da Amanda aqui Mas eu também fico assim Viu gente Eu fico dolorida Que ô Jesus Ai meu marido Vem me pegar Eu falo Calma, calma Calma Está tudo doendo É assim mesmo Marcela Silva Boa tarde Lindona Rosava Nascimento Já já irei à igreja Mas vou assistir até Até de Ô linda Eu também vou para a igreja Daqui a pouco Então vamos ficando firme aqui Por enquanto Laura Chegou agora Simbora Opa 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 Calma aí Que eu me perdi Rosiane Matias Falou Faça o seu exercício Em casa Está dando resultado Faça um dia E fico com dor muscular No outro Mesmo assim Posso continuar fazendo? Olha Depende Do que você está fazendo E da divisão de treino Né Eu sempre faço Uma divisão de treino Que dá para Dar um descanso Né Na musculatura Então Se você está fazendo E está dolorido Por exemplo O bumbum Você não vai treinar O bumbum no outro dia Por quê? Porque ele ainda Precisa de descanso Ele ainda precisa Se recuperar Tá bom? Tá bom? Tá bom Amanda? Ó É Stephanie Santos Boa tarde Jessica Por que eu não sinto Os músculos queimarem Durante o exercício Eita Muita gente Não sente Provavelmente Stephanie É porque você está Fazendo errado Hum É Eu sei É difícil Quando a gente Escuta isso Né Mas É a verdade Provavelmente Você está fazendo errado Por quê? Quando você Trabalha um músculo De verdade Você se sente Queimar sim Viu? Você se sente Queimar Não tem jeito Tá? Então Você precisa ver A sua execução Se está correta O movimento ali Que você está fazendo Se está bem concentradinho Para você sentir A sua musculatura Tá? Então Veja essa questão aí Porque faz toda a diferença A conexão Mente-músculo Que nós precisamos ter Tá bom? Então Veja isso Tá? Tem muita gente Muita gente Que faz exercício Se sente cansada Mas o músculo mesmo Que você está trabalhando Você não sente Né? E isso não é bom Não é bom Porque quando você trabalha Você sente Viu? Vitória Araújo Jéssica Você é muito maravilhosa Amo seus vídeos Obrigada Lindona Muito obrigada Pelo seu carinho Viu? Luciene Pereira Oi lindona Olha Eu estou treinando bumbum Há quatro meses Faço tudo certo Só que não Vê resultados Ainda Você acha Que já era Para ter resultados Eu quero mais volume Beijos Luciene Cada pessoa Tem uma evolução Certo? Cada pessoa tem uma evolução Mas Quatro meses Já dá para você Sim Ver um resultado Tá bom? Eu não sei Se esses quatro meses Como é que você está treinando Se você está dividindo corretamente Se você está dando descanso Para o seu bumbum Porque tem gente Que às vezes está treinando Mas treina todos os dias Bumbum Né? E o bumbum precisa descansar Então às vezes As pessoas erram nisso Alimentação As pessoas também erram Na alimentação Não come o suficiente Quer ganhar massa Mas não quer comer o suficiente Certo? Então Fica ligadinha nisso aí Tá? Rosalba Nascimento Gostei do seu jeito Bem humilde E não é exibida Seu maior Atributo É seu sorriso Oh lindana Obrigada Porque eu estou encabulada Agora Ai ai Eu rio aqui porque Teve um comentário Esses dias Uma menina Uma menina Falou Como é que ela falou? Ela falou bem assim Nossa como você é exibida Ela deixou no comentário No vídeo Eu Gente como assim? O que eu fiz? Obrigada Viu Rosalba Adriana Sou de Juazeiro Do Norte Ceará Eita Que legal Viu Aqui tem gente Tudo contestado Viu É bom demais Celi Boa tarde Sandra de Carvalho Os treinos podem acabar Com a celulite Os treinos Eles vão ajudar Muito Muito Né? Com certeza Porque Eles vão trabalhar Vai trabalhar Com a queima calórica E também Com a musculatura Tá? Ele vai trabalhar Com a questão de Queimar gordurinha E Tonificar a musculatura E quem tá fazendo Uma boa dieta Uma alimentação saudável Vai ver a diminuição Sim Das celulites Tá? Vai ver A diminuição Sim Das celulites Então você precisa Beber bastante água Você precisa Tá treinando Você precisa Tá com alimentação Saudável Tudo isso Vai fazer com que Você tenha Muitos resultados Principalmente Também Na questão da celulite Tá? Mag faria Minha bunda Era um pastelzinho Pastelzinho Depois que comecei Treinar com você Um treino Um treino Sem descanso Tô parecendo Uma tanajura Adoro Adoro Eu acho que eu sei Do que você tá falando É um que foi Um circuito Né? Sem descanso Que ela fala Foi um circuito Que eu fiz Não teve descanso Entre os exercícios Top demais Muito bom Viu Mag? Fiquei feliz De saber disso É bom, né? Eu vou colocar Hashtag Queremos ficar Com uma tanajura Ai, é isso aí Maiara Pereira Pergunta Com esses treinos Dos desafios De 21 dias Dá pra ganhar Massa muscular? Com certeza Dá sim Se você Tiver focada Né? E Não só os treinos Mas ajustar Sua alimentação Voltada Pra ganho Você com certeza Vai ver Bons resultados Você não vai ficar Tipo, né? Uma Graciane Barbosa Na noite por dia Ou uma Juju Salimene Né? Na noite por dia Em 21 dias Mas você vai conseguir Já ver Uma certa diferença Sim, com certeza Viu? A Adriana Ela perguntou assim Faço treino Me alimento De uma maneira saudável E não emagreço Na balança Olha, gente Essa questão Da balança Tanto pra quem Quer emagrecer Quanto pra quem Quer ganhar massa Não se prenda Muito a isso Porque a balança Ela não vai dizer Em si O que você Tá conseguindo Os ganhos Que você tá tendo Tá bom? Então Se prenda Se prenda Não Tire fotos Fotos Vai te mostrar Sua diferença Por quê? Porque você pode Acabar queimando gordura Mas ganhando massa muscular Tá bom? Um trabalho aí Em que você Tá fazendo Sua alimentação Direitinho Você pode Queimar gordura Perder gordura Mas você pode Ganhar massa muscular E aí a balança Não vai dar diferença Entendeu? Mas se você Tiver fazendo essa troca Então tá ótimo Tá bom? Então Não se prenda Muito a balança Não Faça suas medidas Tira foto De frente Lá de costas E aí depois Faz o comparativo Tá? Helena Lopes Oi linda Estou achando O máximo Treinar com você E sua filha Filha Tem 61 anos Tô ficando Toda durinha É o máximo Beijos Oi lindona Que bom Viu? Fico feliz Mas se tu tá falando Da Amanda Amanda não é minha filha Não mulher Se você tá falando Do desafio A Amanda é minha sobrinha Tá bom? Viu gente? A Amanda é minha sobrinha Né? Minha filha Não Eita Eu com filho desse tamanho Já pensou? Ai ai Elaine de Oliveira Boa tarde Boa tarde Lindona Eu tenho Muita dificuldade De ganhar perna Só ganho Bumbum Eita É aí o nosso Ponto fraco Né? O ponto fraco Cada um tem o seu Tem gente que tem dificuldade De ganhar Bumbum E tem gente Que tem dificuldade Em ganhar tudo Né? Bumbum e perna Mas Quando você tem dificuldade Em algo Você precisa Priorizar um pouco A sua divisão de treino Pra aquilo Que você tem dificuldade Tá bom? Então se você tem dificuldade Em aumentar Pernas Então Sua divisão de treino Deve estar um pouco Mais voltada pra isso Apesar de que É um pouco difícil De se isolar Mais a perna Mas é por isso Que é importante Também você ter Aquela conexão Mente e músculo Né? E também Fazer algumas coisinhas Que são importantes Como por exemplo Você pode começar O exercício Um treino Um treino Por um exercício Mais isolado Com a cadeira extensora Agora A perna Ela tem A parte da frente E a parte de trás Da coxa Que é o posterior Da coxa Então Tem que ver Porque as vezes Você tem mais dificuldade Na parte da frente A parte de trás É mais desenvolvida Ou se for nos dois Então Mesmo assim A sua divisão de treino Tem que estar Bem 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 ajustada Tá bom? Juscelade Oi lindona Oi Estou fazendo Os treinos Com você Mas o que me incomoda É a barriga Sim A barriga Incomoda Todo mundo Eita Essa barriga Incomoda Muita gente Então Olha só É Questão de barriga É alimentação E treino também Claro Gente A pessoa falando Ah É alimentação Mas não é só Alimentação Seu treino também Tem que estar Bem ajustado Você tem que treinar Tá? Porque Barriga você precisa De uma queima calórica Tá bom? Então você precisa Estar com a dieta Voltada para a definição muscular Ou seja Diminuir mais carboidrato Tá? E aí continuar Com treinos intensos Porque isso vai gerar Gasto calórico E aí você vai começar A ver os gominhos Da sua barriga E também acrescentar Mais aeróbicos Tá bom? Beleza? Deixa eu beber água aqui Jéssica Queria saber Qual vitamina certa Suplemento Algo para me ajudar Nos treinos E eu estou amamentando Lidiane Primeira coisa Que eu tenho para te falar É alimentação Tá? O que vai te ajudar Você A ter bons ganhos É alimentação Certinha Suplementação Ela vai te ajudar Vai se ela tiver aliada A sua alimentação Se você não tiver Com alimentação boa Não vai resolver Tá bom? Não vai te ajudar Então Suplementos que podem te ajudar Aqui no canal Inclusive tem um vídeo Onde eu falo Sobre os suplementos Que ajudam a ganhar Massa muscular E que inclusive Eu uso Tá bom? Então Mas alguns suplementos Que é bem famoso É o que? Whey protein Tá? É creatina São bem famosos Aí você está amamentando Aí vai de cada pessoa Eu quando eu estava amamentando Eu tomei tranquilamente Tá bom? Foi passado pelo nutricionista Para mim E eu tomei tranquilamente E aí vai de cada pessoa Tá? A Adriana e Jesse perguntam Eu tenho 40 anos E gostaria de perder peso 94 Mas as pessoas me dá 75 quilos Então Adriana A questão é Se você está com um bom treino Né? Está fazendo cardio Ou HIIT Enfim Algo que te ajude ali Na queima calórica É A sua alimentação Tem que estar voltada para isso Você tem que consumir Menos calorias Tá? É comer menos É distribuir certinho As suas refeições diárias Para que você não venha Ficar com fome Mas você comer certinho E beber bastante água Tá bom? Então Tem que diminuir Mais a quantidade O consumo Que você está ingerindo Beleza? Iracy Gomes Boa tarde Boa tarde Lindona Jéssica Todos nós Temos mais facilidade Num lado Do que no outro Certo? Você que é destra Se você for escrever Com o lado esquerdo Você vai sentir dificuldade A mesma coisa É com a questão Dos exercícios Se você vai fazer o exercício Você consegue fazer melhor Executar melhor Com o lado Que você tem mais facilidade E o outro Você não consegue Executar tão bem assim Por isso que você tem que fazer Um movimento Bem controlado Tem que ter a conexão Mente e músculo Para que você venha sentir Os lados Por iguais ali Ou o mais próximo Possível Tá bom? Vânia Limeira Sou vegetariana Estrita Não consumo Nada de origem animal Sou magra E quero ganhar massa muscular É mais difícil Por não comer nada animal Obrigada Lindona Olha Vânia Hoje em dia Já tem muitos recursos E eu acho que Os profissionais Hoje em dia Também estão Bem aptos a isso Porque tem muita gente Que também É vegetariano Então Não Não acho que Hoje em dia Não tem mais Essa coisa de É difícil ganhar massa muscular Não Até porque nós temos Proteínas Vegetais também Só que Você precisa saber Casar as coisas Aquilo que Que é proteína Que vai junto com o que Que dá uma quantidade Boa de proteína Certo? Então Não Basta você fazer tudo certinho Aliar as suas fontes De proteínas Pra que você venha Ter bons resultados Beleza? Camila Martins Eu adoro a Amanda Não é Amanda? Obrigada Gosto muito De treinar com vocês São demais Amanda Dá um oi aqui Pra galera Tem nada não Amanda tá descabelada E vocês sabem né gente? Tô nem aí Aí Amanda Oi menina Jessicates Oi Amanda tá aí Melhorou das dores Né Amanda? Tô melhor Graças a Deus E amanhã tem treino Pauleira Se prepara Ela já tá aqui Fuçando ali Os treinos Antes daquele Já ficar preparada Psicológico Vai Vai nessa Ai gente Rosalva Nascimento Como fazer para emagrecer E endurecer os braços Alimentação e treino Voltada O alimentação voltada Para emagrecimento e treino Né? Que aí você vai Dar uma enrijecida Não só nos braços Mas no corpo todo Tá bom? Eita Amanda Eita Amanda tá cuidando da Alana Pense Ai ai Traz a Alana aqui Que a Alana A Alana é da Ibope Gente Nunca vi A Alana aparece no vídeo Vocês amam a Alana Fala oi Olá Pessoas maravilhosas Ali ó Ali ó Olá você Fala olá Pessoas maravilhosas Manda beijo Pra as Manda beijo Pra as meninas Ai ai Essa Alana é demais Parece com a mamãe Né? Gente Vocês falaram que não parece Olha a olho Olha Olha E Letícia Maria Boa tarde Boa tarde Porque parei de treinar Com covid E quando voltei Doeu Três dias Esses treinos Seu De 21 dias Não sinto doer Porque isso acontece De sentir dor Só quando demora De treinar Não lindona Olha A cada estímulo novo Você sente A sua musculatura Doer Tá? Então você ficou Um bom tempo Né? Ali sem treinar E você voltou A fazer os treinos É E você vai sentir dor Principalmente se você Foi ali Na Né? Você tinha que ter começado Um pouco mais devagar Você ia sentir dor Mais Né? Ia ser aquela dor Mais controlada Tá bom? E O que acontece Gente Presta bem atenção Nisso agora Que eu vou falar Pra vocês É muito importante Tá? O que acontece Você É Às vezes tem dificuldade Em aumentar O bumbum Aumentar Perna Ou definir A barriga Né? Em ter aquele Corpão Sarado Em casa Né? Que eu sempre Tô falando aqui Pra vocês E Você Sente que Você Conseguiu ali Alguma coisinha Mas de repente Parou Tá? Parou os seus Ganhos Parou de ter Resultados Parou de sentir A musculatura Você 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 Entender Que o Nosso Músculo Ele Precisa De estímulos Novos Tá? Ele Necessita De estímulos Novos Mas Eu sei Que a grande Maioria das Pessoas Elas não Sabem Como Fazer Isso Né? Porque Elas Ficam No mesmo Treino Às vezes Por Meses Tem pessoas Que eu já vi Que ficam No mesmo Treino Durante Anos Tá? Ficam Ali durante Um ano Com o mesmo Treino E isso Não vai gerar Estímulo Tá bom? Não vai gerar Estímulo Para a sua Musculatura Então Você precisa Entender Que Tanto No treino Quanto na sua Alimentação Você precisa Ter estratégias Tá? Para que você Venha desenvolver A sua musculatura Continuar Desenvolvendo A sua musculatura Tá? Isso É muito Importante Que você Saiba Entenda E coloque Em prática Porque Senão Você vai ter Resultado Você vai conseguir Ali um pouquinho E depois Você vai estagnar Você vai parar De ter resultado Seu bumbum Não vai crescer mais Sua perna Não vai crescer mais Ou Às vezes Você não consegue De jeito nenhum Crescer É porque Você está errando Em alguma coisa Tá? Se seu bumbum Não está crescendo Seus pernas Não estão engrossando Seus braços Não estão Ficando definidos Durinho Né? Com a musculatura Bem Torneadinha É porque Você não está Sabendo Treinar Corretamente Se alimentar Corretamente Se hidratar Corretamente Dar descanso Corretamente Para o músculo Tá? Então Perceba Que Um exemplo Outra coisa Também é Se você É iniciante E você está Chegando agora E está Fazendo Por exemplo Dos meus treinos Provavelmente Você vai fazer Treino Um E você Vai Ficar Uma semana Sem conseguir Fazer Treino Nenhum Tá? Por que Disso? Porque Você também Precisa Entender É que Tem Intensidade E você Precisa Ir aumentando Progressivamente Tá? E isso É de suma Importância Porque Tanto Para Fortalecimento Da sua Musculatura Quanto Amadurecimento Da sua Musculatura Presta bem Atenção Nisso Que eu estou Falando Tá? Porque Se você Fizer Por exemplo Um treino Com muita Intensidade Você é Iniciante Você pode Acabar Se machucando Tá bom? E aí Vai gerar Algo Pior Você vai ter Que parar Você vai ter Que ficar Um tempo Sem treinar E aí Isso vai Te entristecer Porque você Não vai conseguir Ter resultados Você não vai conseguir Treinar Entendeu? Então Tudo É um processo Tá? Tudo É Um Algo Você começa Devagar E você vai Aumentando Aos poucos Por isso Que No desafio Eu estou Falando Você vai Devagar Na sua Intensidade E às vezes A pessoa Ainda quer Fazer Não Tá leve Tá de boa Mas depois É que às vezes Você vai ver É claro Que você Sempre tem Que fazer Com que a sua Musculatura Ela seja Trabalhada De verdade Você não pode Ficar fazendo Um treininho Que você Não se desafie Tá? E também A explicação Do porquê Muitas pessoas Não tem resultado Tá? Porque Elas fazem Treinos Que já Estão ali Na zona De conforto Delas Então se você Tá sempre Na sua zona De conforto Você não Vai conseguir Ver Uma progressão Nos seus resultados Tá? E isso É só no treino? Não Na alimentação Também Tá? A sua dieta Também Ela tem que Tá em progressão Você precisa Estar ajustando A sua alimentação Pra que você Venha conseguir Ter bons resultados Conseguir Continuar Tendo Bons resultados Gente Já que nós Estamos falando Disso Eu vou contar Aqui pra vocês A surpresa Beleza? Olha só Como Nós estamos Aí no finalzinho 2020 Não acabou Não acabou Você Ainda tem oportunidade De fazer Muita Muita Coisa Nós temos Né? A oportunidade De fazer Muitas coisas Ainda E pensando Nisso E em muitas Pessoas que me Procuraram E estão Me pedindo Ajuda É Foi pensando Nisso Que Eu trouxe Aqui pra vocês Um presente Tá? De final Aí de ano Tá? Olha só Aqui pra você Que está aqui Na live Agora Eu estou Liberando Pra você Um cupom De desconto De Black Friday Do meu programa Exatamente Olha só Presta atenção Tá? Presta atenção Porque Esse cupom De desconto Ainda não houve E não sei Se haverá novamente É um cupom De desconto De 20% 20% No meu programa Da Black Friday Beleza? Eu consegui Aí pra vocês E eu trouxe Aqui hoje Com muita alegria Por quê? Porque eu sei Que o meu programa Ele pode E vai Ajudar você No seu objetivo Tá bom? Porque Jéssica Ele é um programa Que é completo Passo a passo Desde iniciante Até Um treino Mais avançado São os meus treinos Você gosta Dos meus desafios? Pois é Lá está repleto De treinos Bastando Seguir Assim como você Tá fazendo aqui Comigo Só que lá Tudo muito Organizado Com estratégias De treino Avançando Progressivamente Com Estratégia No planejamento Alimentar Sim Eu vou te dar Além Além Desses 20% Aí De desconto Eu vou te dar O meu planejamento Alimentar Certo? Que também Tem estratégia E progressão Pra você Ter uma ideia Pra você Se você Quiser seguir Vou te dar Também A técnica Que eu fiz Que alinhou A minha cintura E ajudou A fechar A minha diástase Em 15 dias Eu já vi Resultado Eu vou te dar Também Vou te dar Também Um ebook Com receitinhas Fit Maravilhosos Gostosos Pra te ajudar Aí nas suas Refeições E também Você vai participar Do meu grupo VIP No Telegram Só pra quem Está no grupo Pra quem Está no programa E lá Você vai ter O meu acompanhamento Juntinha com você Jéssica Qual é esse cupom De desconto? Black20 Tudo junto Vou colocar agora Aqui pra você No comentário Agora tem uma coisa Tá? Tem uma coisa Eu não sei Eu não sei Até quando Vai ficar disponível E Tem vagas limitadas Então Corre Corre Porque É Eu não sei Até quando Vai ficar Disponível Tá? Então eu vou colocar Aqui pra vocês Agora Aí O site E o cupom De desconto É Black20 Tá bom? Black20 Tudo Junto Acabei de colocar Aí pra vocês Você vai lá Coloca O cupom De desconto Na hora que você For finalizar lá Gente Se você tiver Alguma dúvida Pode ir lá Na página Lá tem O meu suporte A minha equipe De suporte Pode falar com eles Lá no chat Ou no whatsapp Eles vão te atender Vão te ajudar A você Se você tiver Qualquer dúvida Tá? Então O que acontece? Eu Assim como muitas Eu sei Como foi difícil Pra mim Quando eu não Sabia o que fazer Certo? Eu conto a minha história Porque hoje Eu tenho Orgulho De mim mesma Eu tenho Orgulho De onde eu cheguei De onde eu consegui chegar Porque Saber como eu era Antes Uma pessoa Que não tinha Nada De bumbum Nada de perna Braço Não tinha A pessoa pegava Assim Meus braços Hoje Eu dou risada Mas eu sei Como que é ruim A pessoa Vim Fazer piadinha Com você Fazer piadinha Ficar comparando Você com outras pessoas Ou você Ir comprar roupa E não Encontrar uma roupa Que te ajuste bem Seja Perna Bunda Ou barriga As vezes você veste Uma roupa E a barriga Fica estufada E diminui Mais ainda O bumbum Então É horrível Quando você Se sente ruim Com você mesmo Né E Eu sei Realmente Como é isso Só pra você ter uma ideia Eu não vestia Leg Não vestia Eu demorei Anos Da minha vida Pra vestir leg Quando eu comecei A treinar Eu usava leg Mas eu fiquei Eu ficava com tanta Vergonha Com tanta Vergonha Que Eu preferia Usar Um blusão Enorme Sabe Porque Eu tinha muita Vergonha Das minhas pernas Que eram muito finas Bunda Não tinha Enfim Nessas coisas Elas Me machucavam Demais E eu até falei Um dia E alguém Falou Nossa Eu não sabia Que isso tinha Acontecido Com você Jéssica Tem muitas Mulheres casadas Aqui E eu não sei Você Mas eu Tinha muita Vergonha De as vezes Ficar Pelada Na frente Do meu marido Porque Eu não me sentia A vontade Eu não me sentia A vontade De saber Que eu tava Daquele jeito E eu me olhava No espelho E eu chorava Eu até me emociono Eu até me emociono Um pouco Porque Eu sentia demais Gente Demais E eu sei Como é Estar assim Eu sei Como é Estar desse jeito E é por isso Que eu procuro Dar o máximo Mesmo De mim Pra vocês Sabe E trazer Sempre o melhor Tudo que eu sei Pra vocês E eu consegui Trazer Tudo Tudo Ali Compilado No meu programa Eu trouxe Tudo ali Pra vocês Eu mudei Eu saí Do zero Do zero Até onde eu estou Hoje E tá tudo lá Né Está tudo lá E as meninas Que estão lá Sabe Eu me sinto Tão feliz Porque eu sei Que eu acertei Eu vi Eu já tinha visto Em mim Né E em outras pessoas E no meu programa Eu vi muito mais Porque as mulheres Que estão lá Estão tendo resultados Todas Estão tendo resultados Você sabe O que é isso? Isso é Extraordinário E eu me sinto Muito Muito feliz De saber Que Aquilo que eu fiz Que eu acredito Que o que eu faço Faz Também Dar certo Resultados Na outra pessoa Viu Então Foi por isso Que eu trouxe Isso aqui pra vocês Eu fiz questão De trazer pra vocês É Black Friday E eu trouxe Esse cupom De desconto Pra você Então aproveita Porque eu não sei Ainda São vagas limitadas E quando fechar As vagas Vai fechar O cupom Tá bom Então aproveita Tá 20% de desconto Usa o cupom De desconto Black 20 Pra você aproveitar E mudar O seu corpo Tá Não fica mais Assim Batendo cabeça Não fica mais Tendo dificuldade De mudar Sua situação E mudar Seu corpo Não Tá Eu tô aqui Pra te ajudar E É Desse jeito Que a gente Vai indo junto Tá Então aproveita Esse cupom Aí Beleza Viu Lindonas Então era isso Que eu queria Trazer aqui Pra vocês De surpresa Porque sim Isso é uma grande surpresa Nunca houve Ainda não houve Isso E eu espero que vocês Aproveitem bastante Viu Viu Então Tá aí O site Tá aí Eu coloquei aí pra vocês O site do meu programa E o cupom de desconto Vou deixar aí pra vocês Aproveita Corre Não deixa pra depois não Não deixa pra amanhã O que você pode fazer hoje E mais Gente Você ainda pode dividir Olha Ninguém faz isso Ninguém Eu tô fazendo isso Pra te ajudar mesmo Tá Você ainda pode dividir Beleza Então Corre E aí Letícia Sua história de vida É linda Jéssica Obrigada Muito obrigada Letícia Hoje Eu Eu me sinto Né Feliz em poder contar Porque Eu consegui vencer Né Claro que Quando eu estava lá Na situação Não era nada fácil Né Porque eu não sabia de nada Eu treinava E só emagrecia Eu treinava E não conseguia aumentar Bumbum Não conseguia aumentar a perna Eu tava tendo um Resultado contrário Ao que eu queria Tá Então é por isso que eu Eu falo tanto pra vocês Hoje eu falo De boca aberta Né Assim De coração cheio Porque Eu sei Que O meu programa Ele tá mudando Ele está mudando Gente Ele não vai mudar Ele está mudando Ele está mudando A vida de mulheres Ele está mudando O corpo de mulheres E não só E o que eu mais fico Sabe Estasiada É que não é só O corpo Mas mulheres que Se sentiam inferior Também Diante do seu marido Diante de famílias Diante de amigos E estão mais confiantes Estão se sentindo Mais empoderadas Sabe Isso tá sendo Maravilhoso E é por isso que Eu tô falando E tô te convidando E te dando essa oportunidade Pra você fechar 2020 Com força total Entendeu E iniciar 21 Minha filha Totalmente empoderada Entendeu Você vai ter mudança Com certeza E é isso que eu quero de você Tá Mudança Pra gente ir juntas Nessa Eu tô contigo Eu tô contigo nessa Viu Olha aí Simone Eu também estou treinando Mas estou emagrecendo Não sei O que fazer Pois é Simone É isso que eu tô te falando Quando a gente não sabe Muito bem o que fazer É difícil Porque você faz uma coisa Faz outra E dá errado Né E isso é muito difícil Quando você não sabe O que fazer Não sabe qual exercício fazer Não sabe qual treino fazer Não sabe como dividir os treinos Né E aqui no meu canal Tem muita coisa Que pode te ajudar Com certeza Muita coisa A diferença é que lá no meu programa Tá tudo enxuto É só seguir Lá no meu programa Tem treino Tem módulos de treino Com treino do dia 1 Do dia 2 Do dia 3 Do dia 4 Entendeu Só seguir Passo a passo Tem a alimentação Lá O que é do café da manhã O que é no lanche O que é pra comer no almoço Entendeu É só Seguir Passo a passo Tá Então eu compilei tudo Tudo certinho Pra você E é totalmente em casa Sim Totalmente em casa Jéssica o que você usa? Coisas que eu tenho em casa Lá no meu programa É tudo em casa Pra você que treina em casa E não tá tendo resultado E quer ter resultado Então o meu programa É pra você Tá bom? Usa Aproveita E usa o cupom BLACK20 Aproveita Enquanto ainda tem Beleza? A Roberta perguntou Jéssica É preciso estimular o músculo Com treino Diferente de quanto Em quanto tempo Isso pode variar Tá Roberta? Isso pode variar Pode ser Um mês Dois meses Tá? Então Pode dar Uma variada Beleza? Lindonas Bom Então é isso Eu queria muito trazer Esse presente Aqui pra vocês Porque eu quero que vocês Fechem O ano de 2020 Muito bem Já com foco Empoderada Sabendo que você Vai ter resultado E você não vai ficar perdida Que você Agora Você vai conseguir Seguir E ter resultado Tá? E entrar 21 Com tudo Beleza? Eu quero isso de você E quero estar junto Contigo nessa E também Responder As suas perguntas E as suas dúvidas Lembrando Que todo domingo Eu vou estar aqui Pra gente estar conversando E batendo Aquele papo bacana Beleza? E quem quiser Continuar participando Do desafio Tamo junto Amanhã tem treino Aqui também Eu vou treinar E vou trazer aqui Pra vocês Beleza? Então Gente É isso Que Deus abençoe você Abençoe toda a sua família Chama mais pessoas Pra estar vindo junto O que é saudável É vida Quanto mais saúde Melhor Né? Então Fica com Deus Tá bom? Espero de coração Que a sua semana Seja abençoada Que você venha conquistar Muitas coisas Conquistar todas as suas metas E os seus sonhos Tá bom? Vamos juntas Um grande beijo Lindonas E até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau